Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu vou estar trazendo aí para vocês aí, talvez o último, talvez eu traga depois desse mais um e vou estar decidindo se eu faço ou não, tá? Um teste aí com as DRMs aqui, eu estou trazendo, esse aí já é o quarto vídeo da sequência, dessa vez eu vou estar trazendo a instalação sobre a Epic Game Store para vocês, tá? Inclusive, eu sei que está funcionando aqui, sem testar, eu não fiz teste, eu tenho esse prefixo aqui há muito tempo aqui no meu computador instalado e vou fazer aqui sem saber se está atualmente funcionando ou não, tá? Vamos lá na página do Lutris aqui, olha aqui, então está como Platinum, tá? Ele está instalando normal e está rodando aí com problemas, mas vamos descobrir o que está acontecendo, certo? Vamos lá direto aqui sem muitas delongas, opa, eu abri uma aba aqui sem perder, fecha, vamos lá instalar, olha, vou colocar aqui install the new game again, ele está falando para a gente ignorar o erro do DirectX Setup, tá? Então vamos ver o que está acontecendo. Eu estou instalando tudo dentro da minha ROM, tá? Não no meu outro HD, eu vou estar adiantando o vídeo aqui porque eu não sei quanto tempo vai demorar quando tiver finalizada a instalação ou surgir algum erro, eu paro aqui e a gente continuou para ver onde a gente vai chegar. Vamos lá! Bom, galera, depois de muito tempo aí, esperamos pra caramba aqui, sentado aqui, acho que deu mais de dez minutos, o jogo terminou de instalar aqui a Epic Store, tá? Eu vou clicar em Close aqui, vamos identificar qual que é a minha aqui, tá? Deixa eu ver aqui essa aqui, de home e essa aqui, ó. Realmente, agora é engraçado, se a gente observar, depois eu vou fazer um teste, é, aqui em argumentos, está colocando para rodar em OpenGL, tá? E nesse antigo que eu tenho aqui, ó, olha só para vocês verem a diferença, ó, ele tem, estava dando um skip aqui em alguma coisa aqui do OpenGL dando erro, tá? Então vamos cancelar e vamos ver se o bagulho vai rodar, botar aqui, botar aqui um teste aqui mesmo, é, home e tu quiser fazer aqui mesmo, então, botar aqui um teste, save, vamos rodar para ver o que que é a bagaça aí. Olha, ele vai fazer um update aí, tá? Vou acelerar o processo aqui, porque pode ser que demore um pouquinho, então é melhor antecipar do que ficar esperando, vamos lá. Olha lá, como estava no, lá no site, olha lá, o erro aqui, ó, para ignorar, tá? O erro do, sobre o instalador do DirectX, tá? Ah, então a gente fecha, né? Vamos continuar. Bom, eu vou fazer o login aqui e volto aí na sequência, ó, vamos lá. Bom, já fiz o login aqui, vamos ver como é que vai proceder aí. Bom, então tá aí, galera, a nossa loja instalada, vamos ver se a gente consegue navegar por ela, deixa eu maximizar, tá? Olha lá o jogo do John Witt, o lançamento. Eu vou ver se eu baixo depois para fazer um teste aqui, que eu vi que tem uns jogos aqui free, mas, porém, vai dar merda, que eu sei que vai dar merda com o Antichate, não tem jeito. Vamos ver se tem algum jogo grátis aqui essa semana. Eles estão sempre dando jogos aí, tá? Então vocês fiquem espertos aí para estar sempre pegando aqui, ó. Tem esse aqui, ó, Minute, que eu não faço nem ideia do que seja, eu ainda não peguei. Vamos ver, vamos aproveitar aí, aproveitar que eu tô aqui, vamos ver o trailer aí. Não tem muita a ver não, mas tudo bem. Depois eu ver, se for interessante eu pego. Bom, essa é a minha biblioteca de jogos, tá? Eu tenho alguns jogos que eu peguei, eu vou estar fazendo um teste aqui, óbvio, na sequência, tá? Mas, no mais, vocês podem ver que tá funcionando direitinho, eu não tenho nenhum amigo aí, ah, tenho poucos aqui, ó, mas eu nunca vejo pessoal online, né, que... Nós, Linux Gamers aí, não temos muita... Não passamos muito tempo na Epic, não. Isso, os que gostam da Epic. Abraço aí para o meu amigo Grayson. Bom, galera, então é isso aí, funcionando a loja, vocês podem ver, tá bacaninha aí, funcionando direitinho. Fiquem atentos que eu vou estar trazendo agora os próximos vídeos, vão ser com testes, com jogos, para vocês verem como é que tá rodando aí pelas lojas, beleza? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço para todo mundo aí, fiquem com Deus e valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau.